Só que eu comecei daqui ó Nossa, pormesão Já? Nossa, pormesão mesmo Que gostinho Hum, molho de peixe Eu tava querendo que eu consegui Caralho, velho, já tá Coisando todo tipo dentro É Toda vez eu faço isso nessa cadeira Muito, velho, que carro Cabuloso, hein O que que essa é mais pra fazer? Pô, velho, fede Pô, velho, fede Fede só o caralho que eu tô sem medo Eu nem gosto nem mesmo Passar a máquina Quer? Queria ver se não tinha A gente teve um negócio de um boné lá pra mim Que eu vou mandar mais de boné Será que ele já acendeu? Porque ele parou de sair do país Já Será que ele tá aceso, pô, né? Então Tá Deita em fora, só apertando aí Aqui ele já tá todo banhinho Caralho, velho Tá moludo, né? Tá bom Aqui ele já tá todo banhinho Tchau.